Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, vou estar apresentando para vocês mais uma aula bem bacana. Hoje a gente vai falar sobre a introdução do 5S, que é uma das práticas muito utilizadas nas empresas brasileiras e, aliás, empresas mundiais pelo mundo afora. É uma prática muito eficiente no dia a dia dos colaboradores em si. Vou procurar falar para vocês de uma forma bem didática, uma forma bem direta, para que todos consigam ter o mesmo objetivo que é adquirir o conhecimento. Para você que é meu aluno, obrigado por estar nos acompanhando. Para você que é meu ex-aluno também, obrigado. Meus ex-alunos já estão chegando na casa dos quase mil ex-alunos formados, graças a Deus. E aí a gente segue. Vamos lá? Bem simples a nossa matéria de hoje, uma introdução sobre o 5S. E aí vai vindo outros módulos para frente aí, que a gente vai explicando passo a passo cada módulo. Nesse caso aqui a gente só vai falar sobre a introdução, tá bom? O 5S é uma prática desenvolvida no Japão, onde os pais ensinavam seus filhos os princípios educacionais que os acompanham até a fase adulta. Interessante, né? A gente parar para analisar e ver que esse programa, que é um programa utilizado, é uma prática utilizada na maioria das empresas, né? Ela teve a sua origem lá nas donas de casas japonesas, após a Segunda Guerra Mundial, 1940, 1950. E aí a gente percebe que algo tão simples que começou dentro de uma família, né? E hoje faz parte na questão mundial das empresas. E aí nós temos aqui um das pessoas que, na realidade, trouxeram esse conhecimento, disseminou esse conhecimento através dos seus livros, né? O seu Irano, ele publicou dois livros, né? Aqui nós temos aqui a guia para a implementação do 5S e os cinco pilares do local de trabalho. Eu, particularmente, eu tentei localizar esse livro de todas as formas. Não consegui. A gente só consegue achar relatos na internet referente a isso aí. É um negócio bem bacana, tá? Que é o primeiro cara a disseminar essa informação referente ao 5S nas empresas mundiais, tá? Quando eu falo mundial, é porque é um conceito que é aplicado em todas as empresas, pessoal, no mundo inteiro, tá? É um negócio bem bacana, que vai fazer muita diferença na qualidade dos produtos, na prestação do serviço. Uma visão melhor que você vai ter da sua empresa, seja no cliente interno ou seja no cliente externo, tá? Aqui nós temos aqui, né? Depois de ocidentalizada, ficou conhecida também como housekeeping. O housekeeping é uma ferramenta integrante do chamado programa 5S, que surgiu no Japão na década de 1950, após a Segunda Guerra Mundial. Sim, se a gente for parar para analisar, pessoal, o 5S e o housekeeping é a mesma coisa, tá? A diferença, claro, no Japão se caracterizou como 5S, né? E outros países acabam mudando aí para o housekeeping. Mas todos, basicamente, tem a mesma forma de ser aplicado em si, tá? Nós temos aqui, método no 5S. Apesar da criação do método 5S não ser tão recente assim, muito da sua fama se deve à Toyota. Sim, quando nós falamos da Toyota, aliás, todos os livros que você pesquisar, que você for estudar, seja na universidade, seja nos cursinhos de curta duração, você vai estar vendo falar sobre o sistema Toyota de produção. E uma das ferramentas que foram utilizadas dentro do sistema Toyota de produção, o sistema Lean, é o 5S. Por quê? Quando nós falamos do 5S, é a ferramenta que trouxe limpeza para o ambiente de trabalho, classificação, ordenação, disciplina. E quando a gente fala nesse conjunto de métodos dentro do 5S, a Toyota soube utilizar e soube colocar em prática de forma muito eficiente isso aí. E ela serviu como de vitrine para mostrar para o mundo inteiro que esse conceito tem uma qualidade muito boa. E quando a gente fala, poxa, a minha empresa, ela segue as práticas do 5S. Então, automaticamente, até mesmo sem você precisar visitar a empresa, mas se o diretor, se o gerente, se o encarregado, se o próprio funcionário de chão de fábrica mesmo comenta, a gente já tem noção de como que é o chão de fábrica de uma empresa que segue os conceitos do 5S. E a Toyota aí é indispensável, comentários, né? A galera são muito bom no que fazem, inclusive veículos de altíssima qualidade. E quando a gente fala aí de Toyota, é uma vitrine que vendeu para o mundo inteiro esse conceito aí, chamado 5S, que as empresas colocam em prática aí no seu dia a dia, tá? Aqui nós temos aqui o seu Sakishi Toyoda, fundador da empresa, e o Kaishiro, seu filho, e o Taishiono, engenheiro-chefe, se uniram para desenvolver junto ao sistema Toyota de produção, que também é conhecido como TPS. Aqui que eu comentei anterior, não sei se vocês recordam, quem pegou o vídeo aí no início, acabou entendendo, né? Quando a gente fala do sistema Toyota de produção, pessoal, uma das ferramentas utilizadas para fazer essa filosofia funcionar é o 5S. Então, se deve-se muito ao sucesso do TPS, ao 5S na implantação dessa visão estratégica da empresa em si. Então, se você é, sei lá, gestor lá da empresa X, e você fala, poxa, eu quero implantar o TPS na minha empresa aqui, tem que rodar certinho. Uma das primeiras coisas que você vai ter que colocar em prática é o 5S. E o 5S você precisa, isso aí é fato, viu, pessoal? Não é simplesmente você ouvir o que é 5S e, ah, mas eu sigo, será que na prática mesmo? Quando a gente fala do 5S, 5S é filosofia de trabalho, viu, gente? Não é simplesmente, ah, eu pratico o 5S, será que realmente pratico? Por isso que é sempre bom quando a empresa implanta o 5S, você ter os multiplicadores, né? Que são as pessoas que vão fazer as auditorias e identificar se aquele processo que você implantou realmente está funcionando, inclusive o 5S. E aí a gente aqui fala novamente sobre o TPS, né? O TPS é a sigla, é Sistema Atual de Produção, aí tem em inglês também, né? Trata-se de uma cultura organizacional que tem como objetivo expor e resolver os problemas nos mais diversos ambientes e situações. Poxa, que interessante. Quando nós falamos em cultura, estamos falando algo que se leva muito tempo para ser implantado dentro de uma empresa. E quando você implanta esse sistema TPS, automaticamente, eu volto a dizer, um dos tópicos que você vai ter que ser abrangente, ter uma eficiência muito grande, é na implantação do 5S. Por quê? O 5S é a base do chão de fábrica para dar sustento a essa questão do TPS. Aqui tem, né? O que é a metodologia 5S e como ela é utilizada? É muito abrangente, pessoal, tá? Às vezes, cada consultor, cada profissional que é responsável para fazer a implantação, ele precisa analisar várias características da empresa em si, tá? Começando por pessoas, depois ambiente fabril, depois equipamentos, depois a questão de equipamentos e movimentação de materiais, qualificação e treinamento, então são vários fatores, tá? Mas a metodologia é uma filosofia baseada em que? Nos princípios japoneses. Aqui nós já falamos várias vezes sobre os japoneses, né? Então, esses princípios japoneses é utilizado como ferramenta de gestão para melhorar o clima organizacional e a produtividade da empresa. Então, quando nós falamos essa questão de produtividade, é algo muito abrangente, mas um dos fatores que vai te ajudar, vai fazer com que o seu equipamento consiga produzir mais, por exemplo, uma limpeza, uma manutenção bem feita, uma identificação do equipamento, uma conservação, o cuidado do colaborador com o equipamento em si. Então, são vários fatores. Então, a gente remete lá em cima. É uma filosofia baseada em princípios, né? Pelo japonês, utilizada como uma gestão para melhorar o clima organizacional e a produtividade da empresa em si. Por meio de conscientização. A conscientização, nós precisamos analisar alguns fatores. Como seria essa conscientização? Primeiro, eu preciso ter uma gestão engajada, tá? Eu preciso ter gestores que estejam aptos e que saibam como funciona o programa 5S, para que ele consiga orientar e treinar todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, imagine que eu tenho um líder de produção e nesse chão de fábrica, quando é que acontece essa produção, eu quero implantar lá o 5S. Beleza, eu vou implantar esse 5S. Esse meu líder, ele tem essa capacidade de treinar e acompanhar essas pessoas ao passar do tempo. Por quê? Imagine que a sua equipe nunca passou por um treinamento. Então, eu preciso dar um treinamento coletivo para todos. E o meu líder, ao passar dos dias, ao passar do tempo, ele vai acompanhar o passo a passo de como isso está acontecendo no dia a dia. Então, por meio da conscientização dos colaboradores, treinar as pessoas ao máximo possível sobre cada um desses censos, tá? São 5, nós vamos explicar cada um deles aí mais pra frente. Ela busca tornar o ambiente de trabalho mais organizado e seguro e agradável. Poxa, a gente para para analisar algumas coisas. Por exemplo, o ambiente de trabalho mais seguro significa que nós vamos trabalhar num ambiente onde é que nós vamos ter menos acidentes, vamos ter uma forma de você trabalhar agradável, seja no seu ambiente lá sozinho ou seja no ambiente coletivo, tá? Um local de trabalho organizado onde é que tudo aquilo que você precisa está próximo da sua mão. Ah, não está na próxima da minha mão, está na gaveta da minha mesa. Então, tudo aquilo que você precisa para realizar aquela atividade, realizar aquele trabalho, está próximo de você. Quando a gente fala nessas questões aqui, pessoal, existe algo bem interessante. Eu que venho aí do chão de fábrica, conheço isso aqui na prática, mais que eu passo a vida inteira fazendo isso, é o seguinte. Nós temos um problema muito sério quando você trabalha num ambiente desorganizado. Não sei se alguém já passou por isso. É o cansaço mental. O que é o cansaço mental? O cansaço mental é você procurar uma ferramenta para realizar um determinado trabalho e você não encontrar. E quando você não encontra, você gera o estresse mental. Isso aí acaba tirando aquela paz, aquela tranquilidade no ambiente de trabalho. E quando você resume tudo isso aqui, você tem um ambiente de trabalho organizado, um ambiente de trabalho seguro, tudo aquilo que você precisa para executar o seu trabalho está próximo de você. Então, primeiro, você não vai ficar preocupado em ficar procurando as coisas que estão próximas ou não do seu local de trabalho. 5S é um processo educacional que pode ser considerado como a base fundamental para a educação da qualidade total, pode ser adaptado à cultura de qualquer empresa. Sim, interessante. A gente fala que é um processo educacional. Como eu falei antes, significa o quê? Todas essas pessoas, elas precisam passar por treinamentos. Por quê? Todo gestor, todo líder, quando ele vai cobrar um colaborador determinadas atividades, ele precisa ter passado por um treinamento antes. Você nunca deve cobrar das pessoas, é aquilo que as pessoas não sabem. Então, quando eu falo processo educacional, eu estou falando de que eu venho há um tempo treinando aquelas pessoas para alcançar aquele objetivo que eu preciso. No caso aqui, seria a conscientização da implantação do 5S e seguir tudo isso à risca. Que pode ser considerada como a base fundamental. É a base pessoal. Se você não treinar as pessoas, você não vai conseguir. Para a educação da qualidade total. Quando nós falamos em qualidade total, nós precisamos entender algumas coisas. Pessoal, as empresas já fabricam produtos e prestam serviço com qualidade. Isso aí é fato. Por quê? Uma empresa que não faz algo com qualidade, ela não fica no mercado. Ela fala, ela perde, ela perde espaço. Agora, nós estamos falando o quê? É você transformar essa qualidade que existe na empresa em quê? Em uma qualidade que você sempre supera as expectativas do seu cliente. Por que o cliente compra o produto na sua mão? Por que o cliente solicita um serviço lá na sua empresa? Se todos os seus concorrentes fabricam esse produto e prestam esse mesmo serviço, mas ele escolhe o seu. Aí que está o detalhe. Nós estamos falando o quê? Nós estamos fabricando um produto, prestando um serviço e todas as vezes que a gente vai executar isso aí, a gente supera as expectativas do nosso cliente referente à qualidade do que estamos fazendo no nosso dia a dia. E aí, a gente pega isso e vamos adaptando o quê? A cultura da empresa em si. Cada empresa tem a sua cultura. Tem as empresas familiares que têm um jeito de trabalhar, tem um pensamento diferente. Nós temos startups. Nós temos empresas medianas. Então, quando a gente fala isso aí, cada empresa vai ter a sua cultura. Agora, cabe a você que é gestor, que quer implantar o 5S em uma empresa dessa, é você adaptar essa realidade para a realidade da empresa, analisando vários fatores. Esses fatores envolvem. Primeiro, pessoas. São os seres lá dentro da empresa. Que, na realidade, é o maior ativo que a empresa tem. A empresa pode ter máquinas moderníssimas, mas o maior ativo das empresas são os funcionários. Por quê? Sem esses funcionários, a empresa não funciona. Então, a gente fala aqui a questão de cultura. É eu adaptar toda essa realidade dentro da realidade da sua empresa. Analisando pessoas, equipamentos, área de trabalho, equipamento e movimentação de materiais, entre outros. Aí, nós temos aqui, o programa 5S tem a finalidade da execução das atividades em um ambiente que possibilita alcançar resultados e a qualidade de vida dos colaboradores. Interessante! Aqui, nós já estamos falando o quê? Qualidade de vida dos colaboradores. Agora, a gente para para analisar. Nós voltamos. Um ambiente fabril, onde é que tenha muita sujeira, onde é que tem aquele monte de sucatas, onde é que os colaboradores podem se machucar ao se movimentar, pode se machucar operando o equipamento em si. É um local insalubre. É um local onde é que as lâmpadas vão estar baixas, muito barulho. Tá? Aí, a gente vai lá e fala assim, vamos mudar esse ambiente, colocar o 5S nele. E, do nada, eu pego esse ambiente, vou lá. Pessoal, a partir de hoje, cada colaborador é responsável pelo seu ambiente de trombado. Manter esse local limpo e conservado sempre. Aquele monte de coisas que tinha lá no chão foi varrido. Aquela tinta velha, toda descascando, foi passada uma tinta nova. Foi feita as faixinhas. Aquele equipamento todo repintado novamente. Foi feita a manutenção. Aquelas lâmpadas escuras foram trocadas por lâmpadas com luminosidade tranquila. Então, a gente passa a entender o quê? Eu tirei aquele ambiente ruim que o colaborador estava e passei para um ambiente saudável. Aquilo ambiente onde é que o colaborador possa trabalhar com muita segurança. E, além, ele trabalha despreocupado, porque, poxa, eu trabalho num local bacana, que não me traz preocupações. Aí, a gente vai aqui, qual a importância do 5S dentro da empresa? Gente, isso aqui é fundamental. Quando nós falamos importância, nós temos que pensar. Com ela, é possível diminuir desperdícios, aumentar a produtividade, além de melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade de vida de todos os colaboradores. Certíssimo, acertou em cima. Quando nós falamos diminuir desperdícios, é reduzir dinheiro. Então, meu amiguinho, é você cortar. Cortar aquilo que está diminuindo a sua produção por alguns desperdícios. E esse desperdício, eu não estou falando só de matéria-prima, só de material acabado. Não, eu estou falando num todo. A produtividade. Então, eu consigo ter uma produtividade maior quando eu tenho colaboradores motivados, quando eu tenho colaboradores que estão empenhados em realizar aquele trabalho naquele local. De trabalho, qualidade de vida. Quando eu faço tudo isso aí, o resultado é claro. Qual vai ser esse resultado? Qualidade de vida para os colaboradores. Isso aí, o colaborador vai trazer uma produtividade para a empresa muito maior. Que é o quê? Trabalhar com satisfação, executar aquele trabalho com força de vontade em si. Aqui nós temos, né? É um método que pode ser implementado a fim de transformar a cultura da empresa para melhor. Consequentemente, polir frutos. Sim, é você pegar aquela realidade que a sua empresa tem, fazer toda essa transformação, que não é fácil, pessoal. É difícil, tá? E, consequentemente, você colher frutos. Você que é empresário, o que é? Analisar aquela situação anterior, tá? E colocar em prática e depois de alguns meses você ver os frutos. O que são os frutos? O ambiente de trabalho limpo, equipamentos conservados, equipamentos limpo, fábrica toda sinalizada, funcionários motivados, entre outros. E aí, quais são os benefícios do programa 5S nas empresas? É isso aqui que nós devemos ficar atento, pessoal. Ambiente de trabalho mais organizado. Claro, quem não gosta de trabalhar em um ambiente de trabalho organizado? Nós temos operações facilitadas. É aquilo que você vai fazer no seu dia a dia que você não perde a cabeça, meu amigo. Você não tem aquele estresse, tudo aquilo que você precisa está próximo de você. Aumento da produtividade dos funcionários. Significa que o colaborador, quando ele tem essa opção, quando ele trabalha nesse local limpo e conservado, ele vai ser muito mais produtivo. Ambiente de trabalho mais seguro e agradável. Poxa, quem não gosta de trabalhar em um ambiente seguro e agradável, pessoal? Com certeza, o colaborador vai ser muito mais produtivo nessa situação. Otimização do tempo de trabalho. Significa que o colaborador vai conseguir realizar o trabalho dele em menos tempo, porque aquele local está limpo, está conservado, tudo o que ele precisa está próximo dele. Muito maravilhoso. É assim que deve funcionar. Diminuir despesas. Opa, o que é diminuir despesas? Tudo aquilo que você limpou, organizou, você identificou as causas raízes de desperdício, significa que você vai reduzir essas despesas entre diversas situações. Agora, entregar maior qualidade, claro, quando eu falo entregar maior qualidade, eu estou falando um todo. É entregar maior qualidade desde o meu produto até na satisfação do meu cliente interno e externo. Então, quando nós falamos dos benefícios aí, pessoal, é um negócio que chama muita atenção, vale muito a pena, tá? Você que é empresário e que tem a sua empresa, você que tem um microempresário e que tem a sua lojinha pequena, vale a pena eu colocar isso aqui? Claro que vale, tá? É um negócio espetacular para a mudança da cultura das empresas em si, tá? Aqui nós temos como ampliar o 5S no ambiente de trabalho. Opa! Como ampliar não, como aplicar. Vamos entender de forma correta como aplicar. Primeiro, faça um levantamento, levante quais são as áreas que você quer implantar o 5S. Treinamento da equipe, quem são as pessoas que vão realizar essa mudança, quem são as pessoas envolvidas nesse processo. Organize o ambiente. Então, quando eu falo organiza o ambiente, é o que que é? Antes de eu fazer o 5S, cada responsável vai dar aquela pré-organizada no seu ambiente para que quando você passar fazendo a inspeção em tudo, você consiga fazer a limpeza de forma ordenada, tá? Oficialize a organização. O que que é? Você não vai chegar de uma hora para a outra e falar, meu amiguinho, a partir de hoje eu vou implantar o 5S. Não, pessoal. Não é assim não. Então, o que que eu preciso fazer? Meu gestor, ele vai... Vou implantar o 5S lá no meu departamento, lá na minha linha de produção. Imagina que eu seja o líder, montei um programa, tá? Mantenho um planejamento, mandei para o meu chefe, o meu chefe vai analisar, vai passar para o gerente, vai passar para o diretor. Por quê? Às vezes na implantação do 5S, às vezes é apenas uma limpeza, uma conservação, mas às vezes vai necessitar gastar valores para comprar produtos externos, para fazer a pintura, para fazer sinalização, para fazer manutenção de máquinas. Então, quando a gente oficializa, quer dizer o quê? Um projeto que toda organização esteja ciente daquilo que está acontecendo. Manutenção planejada. Opa! Falamos do outro ponto muito importante, que é o quê? O que que é manutenção planejada? É você ter a manutenção da sua empresa um dia. Ah, mas, professor, a manutenção lá às vezes funciona, às vezes não funciona. Planeje isso aí, meu amiguinho. Se eu for realizar o 5S, eu preciso ter um programa elaborado pelo rapazinho lá da manutenção, meu amiguinho. Ó, nós vamos iniciar o 5S, o dia 1º, e nós precisamos de uma ação sua. Então, vai criar uma ação em conjunta entre os dois departamentos. Aqui o próximo, senso de utilização. Opa! Interessante. Tudo aquilo que você vai colher dentro da empresa, o que será feito? Então, vamos pensar da seguinte forma, bem rápido. Tudo o que é bom e a empresa precisa, vai lá para o Mochel e Fábio. Tudo o que é bom e a empresa não precisa, etiquetinha para ser vendido. Tudo aquilo que não precisa, está vendido, está vencido e não presta, eu preciso dar um destino para isso aí. Então, o que eu fiz? Eu classifiquei em três categorias. Essas três categorias vão dar um destino na utilização desse produto que você está descartando lá no seu departamento. Aqui, senso de organização. Peraí, o que é o senso de organização? Eu colocar cada coisa no seu lugar, meu amiguinho. Bem simples. Senso de limpeza. Esse aqui que é importante. A limpeza da organização, a limpeza do ambiente de trabalho, é de responsabilidade de cada um dos colaboradores que trabalha naquele departamento. Então, o Zezinho trabalha na máquina 1. É de responsabilidade do Zezinho manter a máquina limpa, limpa e conservada. O Pedro trabalha na máquina 2. Pedro, você é responsável por manter essa máquina limpa e organizada. Pessoal, chegamos ao fim. É um assunto bem bacana que a gente... Se a gente for falar, a gente fala duas horas seguidas, que é muito show de bola isso aí, tá? Mas, tranquilo. Pra você que é meu aluno aí, obrigado por estar nos acompanhando. Meus ex-alunos aí que estão chegando aí na casa dos mil ex-alunos. Obrigado a cada um de vocês. Pra vocês que é estero aí também, que estão aí no canal assistindo nossas videoaulas aí. Obrigado a cada um de vocês, tá? Demonstro conhecimento de vocês. Vai lá no comentário. Geralmente a galera faz um fórum aí. Todos os meus ex-alunos aí, alunos aí. Vai lá, comenta. É uma forma da gente compartilhar conhecimento em público, tá? Então, se você conhece um pouquinho sobre esse assunto, vai lá, comente. Fale lá que a gente sempre vai estar respondendo. Sempre sobre um tempinho a gente vai responder, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal. E espero vocês aí, até breve, em uma próxima aula, tá? Pra você aí que assistiu toda a nossa aula, fala, mas eu quero continuar. Eu gostei desse assunto interessante. Eu quero ver se eu entendi essa aula que eu acabei de assistir. Nos comentários, pessoal, vai ter esse link aqui, ó, tá? É um link do Forms. É uma provinha, tá? Entre lá, responda ela. É uma provinha de múltiplas folhas, 10 perguntas. Responda lá e veja se você está, como diz o outro, apto. Ou você conhece do programa, se você fez treinamento em outras empresas e quer compartilhar o seu conhecimento. Vê se o seu conhecimento está em dia. Se tudo que a gente passou aqui está ok. Vai lá, responda essa provinha pra gente, tá? Se surgir alguma dúvida, queira saber mais sobre algum assunto aí que a gente comentou durante essa videoaula, vai lá nos comentários, me manda um inbox aí, que sempre que me sobrar um tempinho, a gente vai lá e responde a cada um de vocês. Beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez pra nossa... Nessa videoaula aí, show de bola que a gente acabou de fechar. E não deixem de assistir as próximas videoaulas que vão vir em seguida. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço.